Oi pessoal, voltei, vamos tentar ver um controle de estabilidade que está seguindo chamando aqui novamente Deixa eu ver se vai ter problema Vou dar um kick down aqui agora que vai ser legal Escuta o barulho Não sei se deu pra vocês escutarem o barulho aí Viu que o carro não sai, você não perde ele Com o controle de tração ligado, você não perde ele O carro fez a curva com o pé embaixo o tempo todo É muito importante isso aí, acho que é um quesito de segurança extremamente importante